Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego Assalvi do canal Receitas de Pai e hoje eu vim aqui preparar uma receita especial de peixe pra Semana Santa. Vou ensinar pra você hoje filé de tilápia Copacol a portuguesa. Que prato sensacional, gente. Lindo, super suculento, delicioso e o melhor de tudo, super prático pra você fazer. Por quê? Porque a gente vai usar o filé de tilápia Copacol que já vem congelado um a um, soltinho pra você trabalhar, gente. Uma delícia e, ó, melhor de tudo, sem espinhas. Super fácil pra fazer. Vamos conferir os ingredientes? Mostra aqui, ó. Eu vou usar pra essa receita azeitonas, batatas em rodelas, vou cozinhar as batatas ainda, tá? Azeite, pimenta do reino, cebola em rodelas, pimentão verde, amarelo e vermelho, alho, eu cortei bem fininho, ó, tá? Fatias de alho e sal. E o nosso protagonista, o filé de tilápia Copacol. E, ó, o recado importante, gente, o melhor jeito pra descongelar tilápia Copacol é retirar do freezer um dia antes e deixar na geladeira, assim ele vai preservar as características do peixe, tá? Tá vendo aí como ele tá firme, bonitinho? E pra temperar a nossa tilápia, gente, eu vou usar, ó, meio suco de limão. Esse aqui é o limão caipira, você pode usar o limão taiti também. Vou tirar a sementinha aqui, ó. Esse limão é da minha chácara aqui, tá, gente? Ó, pimenta do reino. Sal a gosto. Ó, prontinho. Enquanto isso, a gente já pode ir cozinhando as nossas batatas. É importante lembrar que a gente não vai deixar a batata muito macia, ela vai ficar um pouquinho al dente, porque ela vai pro forno ainda, hein? Então, aqui, ó, em uma água fervendo, vou colocar sal. E as nossas batatas em rodelas, ó. Enquanto o peixe vai ficando um tempero, a batata vai ficando pronta, eu já volto com vocês, combinado? Gente, pra nossa montagem, primeiro eu vou colocar aqui, ó, um fio de azeite maravilhoso. As nossas batatas pré-cozidas. As rodelas de cebola, olha só como vai ficando lindo, gente. O pimentão, a gente pode ir intercalando, pimentão verde, amarelo, vermelho. Prontinho. E agora os nossos filés de tilápia. Olha isso, gente. Já estão temperados. E o nosso último filé, olha isso, gente. Que delícia! Agora você vai colocar o alho, né? A gente filetou o alho, olha só. Azeitonas. E agora, pra finalizar, mais um fio de azeite maravilhoso. Agora é só levar pro forno pré-aquecido, 180 graus, aproximadamente 30 minutos, tá? Vamos lá comigo. E agora, confere aqui a super promoção que tá rolando da Copacol. Veja só. Participar é muito fácil. Olha só. Compre dois produtos diferentes de tilápia Copacol, cadastre no site da promoção ou pelo Arts, e você já vai estar participando. Prato pronto agora. Chegou a melhor hora. Vem cá, ó, ó, ó. Hum... Que delícia, gente. Olha, muito obrigado, Copacol. Feliz Páscoa pra todo mundo. Deus abençoe vocês. O pai vai ficando por aqui, porque, olha, gente, ficou muito bom. Filé de tilápia Copacol, a portuguesa. Ó, ó... Hummm... Legenda por Sônia Ruberti